Sabe por que muitas vezes a gente fica num profundo sofrimento? Porque nós resistimos à mudança. Claro, a zona de conforto é sempre boa, muitas clientes falam assim, mas eu tô tomando atitude, eu tô fazendo algumas ações para sair desse posicionamento. Mas na realidade, na medida em que a gente conversa, nós percebemos que a pessoa continua na dor, se sentindo injustiçado ou injustiçada, se sentindo não olhada e não amada, não reconhecido. Isso tudo mostra que nós continuamos num lugar provavelmente de vítima, procurando cúmplices para nos trazer mais força e razão para o lugar que nós estamos, ou muitas vezes resistindo bravamente a uma nova mudança. Vamos lembrar que o sofrimento só existe quando nós resistimos à mudança e toda crise é uma grande oportunidade para nós mudarmos, nós nos liberarmos para a vida. E aí